Gente, vídeo novo se iniciando aqui agora, Mônica na área, e eu quero mostrar pra vocês uma coisa que está acontecendo aqui nessa cozinha da Mansão Maruba, que eu não tô acreditando não. Me fala o que que tá acontecendo aqui, por favor. Gente, já tem quantos dias que estamos aqui? Três, acho. Três dias, e primeira vez que a Gabi está lavando uma louça. Vocês acreditam numa coisa dessa? Olha, quanto tipo boa, né? Demorou. Mas também vocês são uma pilantra. Vocês estão aqui, ó. Eu tô preenchendo aqui. Aí a menina tá aqui, ó. Eu tô lavando o prato de coca. E as meninas deixaram tudo desde o primeiro dia que usaram aqui, ó. Só espalhando pelo amor aqui, ó. Era hoje que eu fiz a carne aí. Aqui é pegado, viu? É tão louco. Gente, o que é que tá acontecendo na real? Porque assim, a Gabi, ela tava um pouco acomodada, não tava querendo lavar a louça. Só queria dormir. Isso, só queria dormir. Quatro horas da barra. Exatamente. Aí nós todos os dias organizávamos aqui a cozinha. Só que hoje, não. A gente fez a aliança com alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, né, Gabi? Aí, ó. O que é que sobrou pra ela? As panelas. A galera come, Gabi. Esse fogão tá lindo. Tem que limpar o fogão também. Aí, ó. Não limpar o fogão nem o quê, Maru? Tem tanto orgulho pra limpar esse fogão aí. E aí, tem que chamar ele também, né? Olha, Gabi, tem que chamar o fogão. Que derrubou a descarga. Tiago, você lembra, Tomuro, né? Você lembra que você falou que a cozinha sexta-feira era sua? Hã? Tá lembrado, né? Hoje é esse dia? Sexta-feira. Pronto. Não, eu falei que ia fazer o frango. Então. Então pode ir pra fazer. Vai fazer, né? Mas eu faço almoço. Pronto. Fechando. Arrasando. Mas o almoço não é meio-dia, viu? Não é quatro horas da tarde, não. Qual a chance de jogar Cindy na piscina? O que você quer, pai? O que vocês querem pra jogar Cindy na piscina? Eu jogo. Quem? Valendo o quê? Jogar de nós. Vamos? Vamos? Vamos. Não, para, para. Nossa. Segura. Vamos levar. Não, não. Verdade, não. O que que é o problema de nós? Pegar o telefone. Não, não. Verdade? Mentira. Mentira, mentira. Chega, chega, pai. Vai. Tem celular? Vai, 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 vai. Dei nada. Dei nada. Ah, meu amor. E o que que você tem de tudo? E a chapinha, velho. Já era. Já era. Jogando no fundo, pelo que o cara bateu minhas costas, hein? Oh, cara, eu quero dormir, inferno. A verdade é que vocês vão me jogar mesmo. Eu morro. Eu morro. Calma, calma, calma. Eu morro. Você vai comer, pessoal. Aí foi a prova d'água, pai. Relaxa. Que engraçado. Que fio do inferno. Mano, acredito. Vai ter volta? Ele tá errado. Ele volta, pai, relaxa, a prova d'água. Vê o PT. Vai ter que ficar aí, punhoso. Como tá a água? Sai daqui que vocês... Eu vou continuar. Calma, calma. Ai, o sono agora vai ter que tomar banho. Que trava, é o frio da miséria. Tá frio? Tá. Cara, mas vocês nem vão fazer assim, ó. Eu vou pular, eu vou pular. Eu vou pular. Ah, não, Cid, não. Não, 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 Cid. Vai lá, Rafael. Você não vai fazer nada, não? Ah, nossa. Cid, pulada. Cid, pulada. Aí, ó. Tá frio a água, pula. Miserável. Pega, Jéssica. Pode pegar ela agora. Pega, pode pegar. Agora todo mundo foge, né? Segura, pode pegar. Ai, caralho. Tive frio da miséria, hein? Ajuda aqui. Eu é que não vou. Eu não entendo. O celular da menina, o celular da menina. Vai quebrar isso. Vai também. Eu não sei. Eu não sei. É bom. É uma boa hora pra aprender. Joga no fundo. Joga no fundo. Eu não vou morrer. Não vai morrer, não. Do chão não passa. Morreu. Seus caras. É você, Lula. Ela já tá escondida. Eu vou falar aqui nunca. Você vai estar dormindo. Você vai estar dormindo. Nós vamos te pegar, filha. Segura. Como eu vou dormir agora? Porque eu durmo com esse sorte. Tá bom, ó. Misericórdia. Tá boinha. Tá boa, Álvaro. Não tá boa? Ah, eu só queria dormir, gente. Pelo amor de Deus. Você não pode comer também, né? Você ia morrer na onde com essa água aqui? Nem dá pra matar alguém. Ah, e aqui, ó. Sabe o que aconteceu isso? Olha o que ela tá fazendo aqui, ó. Gravando o meu story. Você me jogou na água. Nossa, ela arrastando aí, ó. E agora tu vai... Isso aqui, por favor. Galera, o clima de Fortaleza, mano, não tá fria, velho. Ah, tá frio. Não tá nada. Ah, eu só queria estar dormindo na minha cama, bem gostoso. Vai, Jéssica. Vai, filha. Ou nada. Qual a chance? Qual a chance da ir dar essa água? Nós vamos jogar você com cama e tudo. Eu vou te arrumar do vidro. Tá tudo de graça. Grava aqui pra fazer um peteco. A escola, galera, eu... Era pra seguir carreira profissional no futebol, mas preferi virar youtuber, velho. Ó, 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 ó. Opa. Dá uma olhada. Já fui bom, pai. Já fui. Já fui. Já fui bom, sério, não, velho. Já fui bom pra caralho. Então é isso, galera. As horas. Quatro horas da manhã. Jogaram a Cindy na água, velho. Tá puta? Ai, ai, ai. Ai. Agora ficou. Olha que isso, hein? Nunca mais. Eu tô com sono só. Dorme, né? Pensa ou dorme, né? Dorme aí. Eu tô quase dormindo. Dorme aí. Maçã marom da Tacoma. Acabaram com as pizzas, velho. Ainda tem alguma coisinha aqui boa pra caramba, fellas. Todo mundo aqui curtiu, principalmente a pizza doce. Quero agradecer o Two Brothers aí. Nossa. Ainda tá um pouquinho sujo aí. Três horas da manhã. Quatro horas da manhã. Quase cinco horas da manhã. A galera tava se jogando na piscina. Eles tão fazendo a minha cozinha. O que você tá fazendo? É igual ela matando a fome. É uma carinha fome. Aí, eu vou matar a fome também. Tá no larico? Tá no larico dessa. Você tá, né? Eu tô. Que foi, senhora? Tá um pouquinho? Tá um pouco. Tá nada? Pra tia, só. Olha lá, mostra a louça ali, ó. Você que flamou? Limpinho, é. Tá chamando, né? Quem que tá chamando? Eu. Caraca, meteu o louco, hein? Falou que eu sabia nadar só pra não cair nada. Mas você viu? Quatro e meia da manhã. Só aqui você faz essas loucuras, né? Não, nunca. Quatro e meia da manhã eu tô acordando já, velho. Só ia estudar, sei lá. Mas você não sente vontade de dormir aqui, né? Não. Não sinto. Mano, é a bruxaria rolando. Caraca, eu não sei se ficava. Esse aí, o que que é isso que você tá vestindo? Uma camisola? É, pijama, sei lá. Esse pijama é do Chaves aí, não? Não. O que foi? Caramba, a manga. Mano, você tá diabólica, tá? Não tá? Tá brisada, é. Nada, é fome normal. Vocês não têm fome, não? Vocês comem de três em três horas, eu como de meio em meia hora. E o projeto, Gabi? Tá, vai sair. Vai sair, eu sei que vai sair. Tô no off pesado, tô treinando e eu vou secar uma semana antes do carnaval. Papo de marombeiro. Seis horas da manhã, tô finalizando o vídeo. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá junto. Hoje é sexta-feira. Hoje vai ter evento numa academia aqui. Eu vou deixar o endereço, o nome da academia. Vai ser evento da Growth Suplementos. A Growth Suplementos tá apoiando o Toguro, tá apoiando o canal. Queria agradecer a todo mundo. Utilize o cupom Toguro nas compras da Growth Suplementos. Marca de suplementação que vende diretamente para o consumidor final. Evitando o lucro dos lojistas, né? Então, tô finalizando o vídeo. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá junto. E é nóis, felas. Não esquece de... Hoje, galera de Fortaleza. Você aqui é do interior de Fortaleza. Quiser conhecer o Toguro. Hoje, 8 horas da noite. Brota com a gente. Vou levar colante. E a Casa Maromba também vai. Então hoje, 8 horas da noite. Nessa academia, nesse endereço. Aguardo todos. Tamo junto. Fideriza se tá curtindo o conteúdo. Fideriza se tá curtindo essa nova fase. Fideriza se você escrever. A mansão Maromba em São Paulo. Fideriza, felas.